A agricultura é responsável por consumir 70% dos recursos hídricos do Espírito Santo e para minimizar os impactos da pior seca dos últimos 40 anos, o governo do estado teve de tomar medidas como proibir novas instalações de irrigação e licitar construções de barragens no interior do estado. Só que em meio a essa crise hídrica, é possível encontrar agricultores e empresários do setor que preocupados com a questão da falta d'água, se readaptaram para driblar a nova realidade e passaram a fazer o uso sustentável da água. Aqui nessa agroindústria no município de Linhares, o consumo de água era muito alto antes da implantação do sistema de reuso. Hoje, para se ter uma ideia, a economia chega a 16 mil litros de água por semana. Depois dessas mudanças de água, a gente conseguiu reduzir de 30 a 40%, próximo de 40% do consumo de água da empresa. Então a gente consumia por volta de 40 mil litros por semana, reduziu para 24, 23 mil litros. A empresa de beneficiamento e comercialização de Mamão Papaya conseguiu esse resultado inovando com ações para economizar água. O processo começa ainda na lavoura e só termina na fase de higienização dos frutos. O primeiro contato com a água no fruto é no campo. Então, no campo a gente consegue já ter essa otimização da água, que é feita através de irrigação localizada. A gente tenta irrigar mais próximo da raiz possível. E outras demais ações que a gente pode estar, que a empresa faz para otimizar esse recurso, seria o tratamento, na unidade de processamento onde a gente está, a gente adiciona cloro nos tanques de tratamento de fruto, onde tem a água. Então, com isso, a gente consegue adiar um pouco o descarte dessa água. Olhando assim, até parece que o investimento foi alto. Basicamente, foi mudanças de hábito mesmo. A gente passou a utilizar alguns produtos à base de cloro, que são registrados por produtos alimentícios, não é qualquer cloro. Isso daí foi fazendo as dosagens, livre de PPM adequado, para fazer esse tratamento de frutos. A gente conseguiu reduzir, às vezes, de uma troca de água duas vezes para semana, para uma vez, ou então, e otimizar esse uso da água. Só que depois de todo o processo, a água ainda não é descartada. Ela, mais de uma vez, é reutilizada, agora, na faxina. Grande parte dessa água a gente consegue reaproveitar, para fazer uma limpeza de piso, ou então, uma limpeza externa, e sem comprometer o consumo de água da empresa. Com o uso consciente da água, a empresa conseguiu não só reduzir gastos, mas, principalmente, ajudar o meio ambiente. A falta de chuva já fez secar represas, rios e lagoas da região. Muitas lavouras não têm como ser irrigadas. Gados estão morrendo de fome e sede. Então, exemplo, como esse deveria ser seguido por outras empresas? Sistemas simples e baratos, que fazem a diferença. Assim, poderia evitar até mesmo um racionamento de água no município de Linhares, em um futuro não tão distante. Voltamos a fazer aquele velho apelo, vamos economizar água, vamos usar água só para o que for extremamente necessário, vamos evitar lavar calçadas, evitar lavar veículos, evitar de lavar varandas, vamos tentar reutilizar a água ali da máquina de lavar, que é muito fácil você fazer um tambor anexo, porque, se continuar esse regime, nós vamos ter que fazer racionamento de água.